Até que ponto a timidez é aceitável e que problemas ela pode trazer para o indivíduo? Para responder essas e outras perguntas, nós vamos conversar com a psicoterapeuta de orientação psicanalítica, Rochelle Bezerra Barbosa. Obrigada pela sua presença, Rochelle. Para começar, existe alguma timidez que seja dita normal? Toda timidez, se ela tiver essa manifestação, ela é normal. Mas antes de a gente poder falar sobre normal e patológico, a gente tem que pensar o que é timidez. Porque a gente tende a fazer um uso dessa palavra de uma forma corriqueira dentro do senso comum. Por exemplo, dentro da ciência psicológica, muitas coisas podem ser caracterizadas como timidez. E aí a gente precisa justamente contextualizar aonde isso está acontecendo, com que tipo de indivíduo isso se dá. Só uma curiosidade. A palavra timidez, ela vai ser encontrada pela primeira vez no ano 1000 d.C. Eu tenho visto num poema anglo-saxão, onde a utilização foi para uma pessoa que se assusta facilmente. Diferente do que a gente imagina hoje em dia. É, até porque a língua é viva. Ela vai evoluindo e o uso dela vai modificando. Então, assim, quando a gente fala em timidez, se você procurar uma definição científica, técnica, você vai ter um leque muito grande de definições. Tanto que a gente diz que é muito mais uma coisa do senso comum do que algo técnico propriamente dito. E existem problemas que vêm junto com a timidez, né? Porque quando você não é invisível, você tem que lidar com como falam com você, coisas que você não está acostumado. E quais os problemas que pode trazer para o indivíduo? Aí é que está justamente o mote, a questão. Toda situação inusitada, nova, algo que é desconhecido, te coloca numa situação de estranhamento. Então, você vai fazer o uso dos recursos que você tiver. O sujeito tímido, ele antecipa algo. Ele antecipa justamente uma visão de si que é uma visão negativa. Então, ele tem uma ideia de que perante essas situações que ele desconhece, que ele não tem controle, que é inusitada, algo de inadequado ele vai fazer. Então, assim, é por isso que ele teria essa percepção ou esse, digamos assim, este querer de não ser notado. E aí a gente coloca assim, o olhar do outro não necessariamente está trazendo algo negativo. Mas você pode deslocar para a câmera, por exemplo, que ela vai te mostrar de uma determinada forma. Você é quem você se constitui. Agora, a tua percepção, o tímido tem uma percepção distorcida de si. E nesse sentido, ele precisa da avaliação do outro. Ao mesmo tempo em que ele teme essa avaliação do outro, ele precisa para justamente confrontar com a própria percepção. É bem complicado isso, né? Tem relação com a autoestima também? A gente costuma dizer assim, ó, que a coisa mais antiga da constituição psíquica do sujeito é a ideia que você faz de si, né? E essa energia que é o amor que você desloca para si. Então, a gente chama isso de confiança básica. E isso é muito arcaico, é muito antigo. É assim, ó, no início da vida da gente, a partir do nascimento. E é justamente o investimento do outro que faz com que a gente se sinta amado. Então, nesse sentido, para a psicanálise, essa relação primeira, que é com pai, mãe, cuidador, tio, avô, que são figuras que nos amam, né? Ou seja, deslocam para a gente um tipo de afeto, é que nos constitui. Então, só que daí tem uma outra questão, que é importante da gente poder pensar assim, ó, qual é o oposto de timidez? Extrovertido, né? Uma pessoa extrovertida. Seria? Seria uma pessoa assim, ó, que só vive sob o holofote. Ou seja, que ela quer aparecer. Quando não aparece, ela se sente mal. Isso. Então, nesse sentido, né, também diz desses anos, desses meses iniciais, né, da constituição psíquica da gente. E aí, a estrutura de personalidade do sujeito é muito parecida, né? Um para menos, outro para mais. Agora, doutora, só para a gente encerrar, Rochelle, existe algum tratamento, no caso, assim, às vezes, algum adolescente, é muito tímido, o pai coloca lá no teatro, força um pouco que ele perca essa timidez. É um dos caminhos e as formas de tratamento? Cada um de nós é um ser único. Então, o que dá certo contigo, não necessariamente vai dar com teu irmão, ou a tua irmã, e assim por diante. Foi criado dentro da mesma casa, né? No mesmo ambiente, ao mesmo tempo, e etc. O que a gente precisa pensar? É implicar aquele sujeito, antes de mais nada, em quem ele é, sem nenhum juízo de valor. Hoje, a gente fala que nós estamos numa sociedade do espetáculo, em que o valor está justamente no olhar do outro. Aquilo que eu mostro, aquilo que aparece... Se receber curtida, está ok, né? Eu sou massa. Exato. Se não, não é. Mas nós estamos sendo reduzidos a isso. E aí, nesse sentido, já é uma relação adoecida, mas não do indivíduo, da sociedade em geral. Então, assim, você dar-se conta de que você é, sem isso ser bom ou não, é você dizer assim, eu confio em ti. Sim. De uma forma, não lidar com o outro. e isso é você preservar as características sem levar para um lado que é a questão do ser bom ou ruim, normal ou patológico. E aí, nesse sentido, é que eu quero te dizer assim, como é que a gente pode lidar com a situação? O que falta ao tímido? Confiança. Sim. Então, é você estabelecer para ele, e aí, é isso que eu digo, para cada um vai significar algo, que ele consegue. Então, assim, você vai estar bem para o outro quando você estiver bem consigo. Então, nesse sentido, é você fortalecer a constituição psíquica do sujeito. É por aí que a gente pode ir. E aí, O que é isso?